E aí, Magali, reservou aquela fita que eu te pedi? Até que enfim, né, Júlio? Achei que você não vinha mais pegar, não, viu? Valeu, obrigado. Mais ou menos, viu? Porque tem uma coisa que eu não te expliquei. Além da taxa de lançamento que você vai ter que pagar, que é 50% acima do valor normal de uma alocação qualquer, vai ter que ser cobrada também a taxa de reserva e mais a taxa de emergência, porque você me pediu esse filme de ontem pra hoje. Ô, Magali, isso não vai ficar caro, não? Não, bobagem. Agora, se você quiser, tem a opção de trocar de filme, tá vendo? Aqui tem a listagem de fitas com a tabela de preço ao lado. Diz uma coisa, o que é essa âncora aqui? A âncora? Ah, a âncora é a tarifa de encalhadões da prateleira. E esse espanador? Campeões de Poeira. São filmes bons, viu? Muito bons, né, hein? Tem muita saída, não. E essa pulga aqui? Ah, pulga é a tarifa faça de sua casa um pulgueiro. Ai, esses filmes são tão ruins. Eles são tão ruins que eu não tenho nem coragem de cobrar caro. Uma HC é boa nos negócios mesmo, né? Com essa locadura sempre cheia, você deve estar rica. Rica? Imagina, eu sou uma simples funcionária latino-americana sem dinheiro no banco. Rica é a Joana, viu? Que é dona de tudo isso aqui. A Joana? É. Ela é realmente dona de tudo isso aqui? Não só de tudo isso aqui, como muito mais. Porque você sabe que um latifúndio urbano nunca vem desguarnecido de todo um patrimônio que eu o protejo. Mas ela é tão novinha. É, mas Júlio, o pai dela morreu, sabe? Deixou tudo pra ela, deixou ações, imóveis, títulos, dólares, tudo, tudo, tudo. Tadinha, agora ela é a prova viva de que dinheiro não compra felicidade, não é mesmo? Porque você veja bem, ela tá tão caidinha, né? Ah, pobre menina rica, né? Toma, Éricas, isso aqui vai te fazer bem, vai. Quero, Joana, pra mim esse negócio de calmante é tapar o sol com a peneira e eu não gosto de usar muletas. É, quem tá saudável não precisa de muleta mesmo, mas quem tá com a perna quebrada precisa. Toma. Não, não quero, Toma, eu quero entrar de cabeça nessa história, Joana. Quero entrar de cabeça pra deixar de ser otário, sabe? Deixar de acreditar tanto nas pessoas, confiar nas pessoas. Éricas, o único jeito de você ficar forte é se cuidando. Olha, sofrendo desse jeito, você só vai se enfraquecer, não vai adiantar nada. Você diz isso porque não sabe a dor que eu tô sentindo. Quem te disse isso? Éricas, eu também já tive uma baita de uma decepção amorosa. Eu já sofri pra caramba. Eu tive um noivo. Não sei se você sabe dessa história, não. Eu era louca pelo cara. E o cara me deixou no altar, no dia do meu casamento, porque achou uma outra mais rica pra enganar. Você pode imaginar o que é isso? E olha, eu acho que a minha decepção ainda foi maior. Porque quando a Alex fez o que fez com você, foi por amor à prima dela. O meu ex-noivo me enganou por dinheiro. Você tá justificando o que ela fez? Não, claro que não. Eu só tô te falando isso pra mostrar que no amor as coisas são difíceis mesmo. A gente leva muita lambada. Olha, mesmo quando a gente acha que tá tudo bem, às vezes vem a vida e atrapalha tudo. A minha história com o Hugo, por exemplo. Tá tudo ótimo. Tudo bem, Alex? E aí, Joana? Oi, Júlia. Depois a gente termina esse conto, tá? Agora só um remédio.